Paralho, mané, que parou doidão Veste o canal do Poco na divulgação, né? Uma sentada daquela nervosa E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei, você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Uma sentada, uma sentada, uma sentada daquela nervosa Pese, 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 p E vagarim, 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 vagarim E vagarim, vagarim, vagarim Foca ne%, foca neste boa gemer Foca ne%, foca neste boa gemer isma Ela é velha que tá de tempo, foca nesse morre mesmo Ela é velha, ela é velha que tá de tempo Essa, essa vai especialmente para todas as vim Essa vai especialmente para todas as vim Vai sentando devagar, vai ficando sem parar 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 Quem saudade de tu sentar Uma sentada daquela nervosa E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei, você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacionada Uma sentada, uma sentada, uma sentada daquela nervosa Divagarendi, divagarendi, vagarendi, vagarendi Devagarinho, devagarinho, devagarinho Foca nesse, foca nesse bom gênero Ela é melhor que da ti Foca nesse, foca nesse bom gênero Ela é melhor que da ti Foca nesse, foca nesse bom gênero Ela é melhor que da ti Foca nesse, foca nesse bom gênero Ela é melhor, ela é melhor que da ti Essa vai especialmente para todas as vingas Essa vai especialmente para todas as vingas Vai sentando devagar Vai sentando devagar, vai sentando sem parar Vai sentando devagar, vai ficando sem parar Quem saudade de tu sentando? Quem saudade de tu sentando? Esse é o DJ Lucas, tá ligado a ouvir seu brilho Esse é o DJ Lucas, tá ligado a ouvir seu brilho Pra mim você é o mais pica danado Certo! 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 Certo!